Música Me deu um beijo, vem me abraçar Se isso é um sonho, não quero acordar Se seu dedo me dedicar Em seus braços eu posso voar Estou por hoje, se tenho você Esqueço meu medo Esqueço meu medo Mesmo que acabe ao amanhecer Farei cada santo e valer Se eu tenho você Não é meu forte, raciocinar E sua coragem me fez enxergar Você consegue Tempo a perder Se esse sonho tiver que acabar E sua coragem me fez enxergar 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 Eu só queria O que? Eu só queria ser bonita Pra você Não diga quem eu sou. Você não precisa mentir pra mim. Não é mentir. É olhar pras coisas de outra forma. Um dia você e a Linda vão fazer as pazes nesse dia aqui. Alguém do isso? Parece um gemido de boa. Eu sou o vento. Minha irmã tá em perigo. Como é que você sabe? Não sei. Algo me diz. Alvando, o que tá acontecendo? Lá você não vê. Não, o que você tá vendo? Não faz o menor sentido. É uma taça. Mas ela tá voando. Eu vou atrás da Nessa. Eu vou com você. Não, de jeito nenhum. É perigoso demais. Não, mas me desculpa. A minha família tem um castelo de Lopone. Vive sempre deserto, exceto em obsidianos. Nós nunca moramos lá. Onde você mora? No outro castelo. Ah, claro. Eu descobri de muito bem. Tu me fez essas estrelas. Você vai ficar segura de lá. A gente vai se encontrar de novo. Vamos lá. A gente vai ficar de novo. A gente vai ficar assim. Você consegue ver o caso. Isso que é bom. Eu não consegue ver isso. Eu não sei lá. Eu vou valer vocês. Tchau, garotis! É só seguir por essa estrada! O tempo todo! Ai, espero que ela não se perca. Meu cesto de direção é diferente. Ai, Néstor! Que comovente demonstração de luxo. Acho que não temos mais nada a dizer uma pra outra. Eu queria ter alguma coisa pra me lembrar dela. E tudo que sobrou foram aqueles sapatos. E agora? Agora que ela cai fira daquela dora, eu te põe embora com eles. Eu gostaria de um tempo sozinha pra me despedir da minha irmã. A Néstor me perdoa! É, o fim! Não se culpe! É uma tragédia, de fato. A casa caiu. Na cabeça dela. Mas, acidentes acontecem. Tá, tá bom. Você chama isso de acidente? Sim. Bom, talvez não é um acidente. Então tá, você chamaria isso do quê? Um período de crise. Uma inesperada mudança no ciclone da vida. Ai, você acha que ciclones aparecem assim do nada? Eu não sei. Na verdade, eu nunca pensei. Claro que você nunca pensou. Você tá sempre muito culpada. Dizendo pra todo mundo que tudo é maravilhoso. Boa, eu sou uma figura pública agora. O povo espera que eu... Muita! Seja positiva! E exatamente o que você tem feito? Além de ficar voando por aí nesse negócio velho e mundo? Bom, não é todo mundo que voa numa bolha. Aliás, quem foi que inventou aquela geringonça? O mágico? Claro. Mesmo que não fosse, ele pegaria as florestas pra ele. Olha, parece que esse lance de pegar as coisas dos outros tem rolado bastante por aqui, não é mesmo? Agora espera só um tic-tac. Eu sei que é difícil pra esse seu cérebro de loira entender que alguém com ele tem ativado por alguém como eu. Mas aconteceu! Você pode balançar com a sua varinha ridícula o quanto quiser que não vai mudar nada. Ele nunca aconteceu. Ele não te ama. Ele me ama! Tá melhor? Tô! Ótimo! Eu também! Atenção! Parada! Em nome do mágico! Agora me solta! Solta ela! Eu tava ganhando! Tá só que eu vou levar o chino dele? Quando você vai, ché, usou a morte da minha irmã pra me capturar. Não, não, eu tô aqui! Soltem a garota verde! Fihero, fihero! Vai logo! Vai logo! Vai logo! Vem logo! Vem logo! Esperem, param! Se movem do véio, parem! Eu sei do que é que é! Ele não ia me machucar! Ele só... Amo ela! Levem ele para aquele campo! Não, não sei! Amarguem ele para aquele macho! Abre aquele que me caça, por favor! Não machuquem ele, por favor, não! Vieira! floors de Pocahão Quando sombra o sombra Faltam E a pele resista o ataque que for Abaterem o que não se enganou E que seus ossos não quebrem e podem tentar Mas não vai morrer, não não vai morrer É esse pediço, eu já nem sei mais sentido Eu já nem sei mais se existe salvação E ela espera, ou já terá morrido Tudo que passa pela minha mão irá Maldição Quando o bem tem seu preço A caridade faz seu sentimento Quando o bem tem seu preço Hoje eu sei bem O bem tem seu preço A caridade faz seu preço Tudo que passa pela minha mão irá Tudo que passa pela minha mão irá A caridade faz seu preço 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 Então, essa suspeita Será que eu não sei o bem Mas só pra ser aceita Será que eu não sei o bem Será que o bem é só o bem pra amanhã Será que o bem é só o bem pra amanhã Será que o bem é só o bem pra amanhã Será que vai ser inteira Mas só pra amanhã Espera, o bem é só o bem Vou dar óculos, vai saber Que a bruxa amassou meu Primeiro sem você Meu lado bom morreu Depois de te perder Prometo não fazer o bem Pra mais viver Nunca mais Vou fazer Um homem Um homem Um homem Um homem Um homem Um homem